há alguns meses no Brasil, e ela vai dar uma conversa agora. Eu vou falar muito rapidamente... Desculpa. Eu vou falar bem rápido. Vamos pedir que eu fizesse uma pequena introdução sobre o nosso grupo SwissProt Brasil, como esse grupo foi estabelecido, o que a gente está fazendo, e o que a gente pretende fazer daqui para frente. Meu nome é Cláudia Contelo Vitorello, como ele falou. Eu trabalho no Laboratório Nacional de Computação Científica, mais especificamente no Laboratório de Bioinformática. O LNCC é um instituto de pesquisa do Ministério da Ciência e Tecnologia, e é, na maioria, financiado pelo CNPq. Ele fica em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Um dos motivos pelo qual o Amos Bayrock achou interessante essa colaboração acontecer entre o SwissProt e o LNCC é que o Labinfo, nos últimos cinco anos, seis anos, vem trabalhando com uma... coordenando projetos de sequenciamento de genomas completos de bactérias. Então, aqui eu coloquei alguns dos projetos que o Labinfo tem coordenado, associado a genomas de bactérias. Também, a minha participação dentro desse projeto se deve ao fato de eu ter trabalhado também por quase cinco anos em sequenciamento de projetos de genomas no estado de São Paulo, na Rede Onça. Mais um fato importante que fez com que o Amos Bayrock decidisse, junto com a Ana Tereza Vasconcelos, que é coordenadora do Labinfo no LNCC, decidissem estabelecer essa colaboração, é o fato de que, aqui no Brasil, a gente tem uma série de pesquisadores importantes na área de microbiologia, como era, por exemplo, o professor Prabusti. Bom, então, o SwissProt, aqui no Brasil, foi estabelecido em 1º de agosto de 2004, então, acabamos de fazer dois anos. Nós somos quatro anotadores, como o Amos falou, né? Sou eu, a Marisa Fabiana Nicolá, a Luciane Prioli Ciapini e o Luiz Fernando Zuleta. Os três são doutores em microbiologia e eu, em genética. O que a gente faz, então, aqui no Brasil, dentro do SwissProt? Como vocês viram aí nos pôsteres, e o Amos também já falou, o SwissProt é dividido em vários projetos de anotação, né? Então, a gente tem um projeto de anotação de proteínas de humanos, de proteínas de plantas, principalmente anabidopsis, de toxinas de aracnídeos. A gente tem um projeto de anotação de fungos e de vírus. E a gente também tem um projeto de anotação de proteínas, de bactérias, ártia e organelas. E é dentro desse projeto que o SwissProt Brasil trabalha. Então, a MAP significa High Quality Automated Manual Anotation of Microbial Proteins. Então, tem uma parte automática também, né? Como vocês sabem, a quantidade de proteínas, de genomas, né? Que estão sendo sequenciados é imensa, e a quantidade de proteínas que devem ser anotadas ainda é muito grande. Então, existe uma parte automática que é muito controlada manualmente pelos curadores, né? E, logicamente, a parte manual do Amato. Então, a gente trabalha dentro desse projeto e fazendo especificamente o quê? O nosso projeto tem uma demanda, tem um mandato especial. A gente não anota qualquer proteína de bactéria e ártia, mas a gente anota proteínas que estão associadas à patogenicidade, virulência e adaptação ao hospedeiro de bactérias patogênicas. Dentro da nossa lista de prioridade de proteínas de bactérias a serem anotadas, está o Staphylococcus aureus. E a gente tem essa prioridade por uma série de motivos, mas talvez o mais importante é que essa espécie de bactéria tem oito linhagens completamente sequenciadas. Algumas que são patogênicas e outras não. O procedimento que a gente faz até agora, talvez a gente vá mudar, mas até agora o procedimento que a gente tem usado para escolher as proteínas que vão ser anotadas é a partir da definição de um mecanismo de patogenicidade associado à patogenicidade. Então, por exemplo, aqui eu tenho a regulação global que foi descrita na literatura e a Marisa incluiu uma série de outras proteínas que estão associadas à regulação dos fatores de virulência em Staphylococcus aureus. A partir daí a gente começa a escolher as proteínas que vão ser anotadas pelos anotadores aqui no Brasil. As informações sobre o Amap Brasil vocês podem conseguir aí no site, nesse site aí, www.amapbrasil.lnccbr. A gente tem aquelas informações sobre as proteínas que estão sendo anotadas dentro dos mecanismos de patogenicidade ou associados à patogenicidade de Staphylococcus, Salmonella e de Pseudomonas Sirind. A gente tem informações sobre os congressos que a gente está indo. Aqui tem um link sobre os congressos que existem a participação de alguns de nós quatro, tanto no Brasil quanto no exterior. Então, a gente está criando uma lista desses congressos onde a gente vai estar apresentando os nossos resultados. E, eventualmente, no futuro, a gente vai colocar as oportunidades que vão aparecer dentro do projeto CISPROT Brasil. E que oportunidades são essas, né? Bom, antes, deixa eu falar só mais uma coisa. A gente também tem lá no LNCC, a gente tem um espelho do Expasi que pode ser acessado aqui do Brasil. E esse é o site, acho que vocês conseguem ver aí, br.expasi.org. Bom, quais são as perspectivas futuras dentro desse projeto CISPROT Brasil? A gente trabalha dentro do contexto do Grupo Amap, então, anotando proteínas associadas à patogenicidade de bactérias. E a gente está organizando um novo projeto que é a anotação de proteínas de protozoários patogênicos. Então, isso ainda vai acontecer, o projeto está sendo organizado, e isso vai acontecer alguma hora, sei lá, ano que vem, talvez, né? Os institutos, tanto o Sanger quanto o Tiger, já sequenciaram vários, já sequenciaram completamente o genoma desses protozoários, né? Tem vários, não só patogênicos, como não patogênicos. Mas, na nossa lista de prioridade, a gente vai incluir o plasmódio falcífero, a leishmania, as leishmânias, né? Os tripanossomas e Tileria. A gente, na organização desse projeto, a gente tem alguns colaboradores, além das pessoas, logicamente, do Grupo CISPROT, a gente tem alguns colaboradores aqui do Brasil. Um deles é a doutora Ângela Cruz, que está envolvida no sequenciamento da leishmania Brasiliensis, lá no Sanger. Então, é uma professora da USP de Ribeirão Preto. E o doutor Samuel Gondenberg, que é do Instituto de Biologia Molecular do Paraná, que é o Instituto da Fiocruz. E de Tileria, a gente acabou envolvendo a Tileria, porque a gente conheceu esse pesquisador, o doutor Trushar Shah, que trabalha aí no The International Livestock Research Institute, em Quênia. E ele esteve envolvido no sequenciamento do genoma com o tiger da Tileria larva. Então, aí eu coloquei esse mapinha aí só para vocês verem se o CISPROT já tem bracinhos, né? Na Inglaterra, nos Estados Unidos, né? Não só dentro do UNIPROT, mas também um projeto em colaboração como o nosso aqui no Brasil, com o Virginia Tech, nos Estados Unidos. E agora, se tudo der certo, a gente vai ter mais esse triangulozinho aqui, e a gente vai estar colaborando agora com esse grupo que trabalha com o Tileria. Se vocês precisarem saber informações ou quiserem saber mais informações, como eu falei, tem o site do Amap Brasil, e você pode acessar tanto a página do Labinfo, que você consegue encontrar a gente, ou também a página no Exfazi, né? Não só no BR Exfazi, mas no Exfazi, que tem também o nosso e-mail. Vocês podem entrar em contato, fazer perguntas, na hora que vocês quiserem. É isso. Alguma dúvida, alguma pergunta, curiosidades? Desculpa? Outras bactérias que vocês estariam interessados, ou vocês vão fazer uma lista de prioridades? Como é que vai funcionar? Na verdade, o pessoal do Amap, do CISPROT, em Genebra, eles determinam a lista de prioridades que a gente tem agora. A gente tem esse projeto em colaboração com a Universidade de Genebra, por isso que a gente tem Staplofox também como prioridade para a anotação. Não é que a gente anota exclusivamente Staplofox, a gente anota qualquer proteína associada à patogenocidade de qualquer bactéria patogênica. Inclusive, se você entrar no site de qualquer proteína no Tramble, ou no Expasi tem um update request ou até um pedido para anotação de uma determinada proteína que você pode enviar. E, provavelmente, essas proteínas que são enviadas para lá, que se estão associadas à patogenocidade, vão ser anotadas aqui pela gente. E patogenocidade, você está pensando em só patogenocidade humana, é isso? Não, eu anoto também proteínas de Pseudomonasirinde, por exemplo. Que causa? Eu acho que é 1h45min. Eu posso falar depois. Porque as pessoas podem perguntar diretamente. Não, eu vou assistir. Eu vou assistir. Eu vou assistir um programa. Eu vou assistir. 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 O que é isso?